Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos a mais um videozinho aqui do canal. E o que que a Amanda está aprontando, né meninas? Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu vou convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu te convido a escrever aqui embaixo, o like me ajuda demais na divulgação do canal e na divulgação do vídeo. E de me seguir também, meninas, lá no Instagram, assim a gente fica mais pertinho uma da outra, né? E o que que a Amanda está fazendo? Olha ali que vocês podem ver a minha cabeceira onde está e onde está o colchão, né? Vou mostrar tudo pra vocês o que é que eu estou aprontando uma hora dessas. Mas primeiro, meninas, vou mostrar o que que eu fiz. Cortei o cabelo de novo, gatas. Vou colocar vocês aqui no cantinho pra mostrar pra vocês que meu cabelo está mais curto. Olha isso aqui. Fui lá cortar o cabelo novamente. Peraí que eu vou falar tudo. Então, meninas, coloquei vocês aí, né? Então, gatas, cortei. Olha as minhas banhas aqui aparecendo aqui no espelho. Deixa eu tirar esse espelho daqui, né, meninas? Fui lá cortar o cabelo novamente. Olha agora como ficou. Ficou bem, bem, bem mais curtinho, né? Já estava curtinho, né, meninas? Mas daí ficou bem mais curtinho porque estava vindo aqui o bico, né, antes. Acho que era aqui que estava vindo. E daí eu fui lá cortar o cabelo novamente, né? Cortei com a Camila de novo, fui lá hoje. E estou agora assim, ó, com o meu novo cabelo. Estou amando. Está bem mais curtinho, né, do que estava antes. Mas está ótimo. Eu gostei. Diminuiu mais o bico e cortou mais atrás também, tá? Mas o que saiu mesmo mais foi o bico, ó. Está vendo? Ele está, mas está bem, bem menos. Mas aí, agora vou mostrar para vocês o que eu passei a tarde aprontando. Eu falei assim, eu não vou gravar não, porque vai que eu nem está errada. Aí eu consegui. E eu tirei tudo de dentro do baú, porque na minha cabeça eu tenho que levantar a cama, sabe? Para poder conseguir girar ela. Só que depois que eu girei o guarda-roupa, eu não preciso levantar a cama. E eu tenho que guardar tudo dentro da cama novamente, sabe? Mas está bom. Pelo menos eu vou organizar aqui embaixo da cama, né, no box, né? Mas eu vou mostrar para vocês, tá? Vou virar a câmera, vou mostrar, que daí a gente se entende mais, tá bom? Bora lá. Ó, gente, então eu virei aqui, ó, a câmera. Mostra para vocês. O chão está sujo, tá? Mas eu vou passar um pano. Aqui é a parte que fica o colchão encostado, né? Ali onde que abre. Então, eu vou ter que girar. E na minha cabeça eu teria que levantar a cama. Mas não precisa, olha o espaço. Aqui está sujo porque era embaixo da cama, tá, meninas? Mas eu vou limpar tudo. Olha aqui. A sujeira. E olha isso aqui. Tirei a cabeceira da cama. Aí a cabeceira é só com o meu esposo mesmo, tá? Que ele precisa furar agora a parede aqui, né? Vai furar essa daqui. Porque estava ali. E o guarda-roupa estava aqui. Ali era a minha cama e aqui o guarda-roupa. Só que o espaço era muito, meninas, muito curtinho. Eu não conseguia me ver de corpo todo. Sabe? E estava bem curtinho. Me apertadinho. E agora eu posso fazer isso, ó. Quando eu quiser me olhar de corpo inteirinho, sabe? De longe. É só eu colocar a porta do guarda-roupa aqui. Tá vendo? Eu coloco a porta do guarda-roupa aqui e consigo me ver, ó. E eu não conseguia porque estava muito apertada e não conseguia me ver, assim, literalmente de corpo inteiro. Eu teria que ficar sentada na cama. Porque o espaço era muito, muito, muito curtinho mesmo. E daí eu gostei agora, gente, que tá? Eu só vou organizar agora as coisas por aqui, né? Eu vou colocar um negocinho aqui no cabelo, que toda hora que tá no rosto acaba atrapalhando, né? Que eu tô fazendo as coisas. Mas é isso. Então eu consegui virar o guarda-roupa. Olha isso aqui. Haha! Eu achei que eu não ia conseguir, meninas. Olha o espaço lá em cima que sobrou, tá vendo? Eu achei que eu não ia conseguir. Eu movi esse guarda-roupa de lugar morrendo de medo. Eu tirei todas as coisas, as roupas dentro do guarda-roupa. Deixei só algumas coisinhas. Morrendo de medo de quebrar o guarda-roupa. Porque uma vez eu fui inventar de fazer isso. Olha o espelho que tá cheio de mão, vou limpar. Eu fui inventar de fazer isso no armário que eu tinha. E daí eu empurrei, menina, quebrou a perna do armário. E foi aquela bagunçada só, né? Mas é isso. Eu vou colocar vocês no tripé e vou mover aqui a cama, girar ela, organizar as roupas no guarda-roupa. Passar um paninho aqui e vou passar também um pano aqui no chão, né? Que tá bem sujinho, ó. Então eu vou passar um pano. Aproveita e já dá aquela faixinha, né? Aqui no quarto. É isso, meninas. Vou colocar vocês agora no tripé. E vocês vão acompanhando aí, né, meninas? Porque olha isso aqui. E ainda tenho que comprar mais cabide, porque como minhas roupas são tudo roupas pequenininhas, eu tive que colocar uma em cima da outra no cabide, porque eu ainda não tenho tanto cabide, né? Mas é isso. Olha aqui. A sujeira que tava embaixo da cama. É sobre isso, meninas. Bora lá organizar meu quarto, que agora eu estou literalmente apaixonada. Aí meu esposo vai colocar a cabeceira aqui, tá, meninas? No caso não vai ser hoje, né? Porque a gente não tá com a furadeira. Vai pegar a furadeira do amigo dele emprestado pra poder colocar a cabeceira ali. E eu comprei os quadrinhos, né? Os quadrinhos ainda estão guardados porque eu vou ter que pintar primeiro a parede. Essa aqui tá bem suja. Tá mais suja do que a cinza, né? Pra poder colocar os quadrinhos. Ali mofou porque tava com vazamento, mas daí o pessoal da árvore, né, aqui do negócio do apartamento, veio e já arrumou, sabe? Então não vai ficar mais assim. Então a gente vai pintar. E agora, que horas são? Agora é 4h52. Hoje é segunda-feira, né? É porque não tá focando. Mas é isso. Comprei tinta, vou pintar o cabelo de preto e não sei se eu vou pintar mais de preto o cabelo. Olha agora como que tá aqui o tempinho. Olha esse sol perfeito. Olha que tarde. Maravilhosa, graças a Deus. Então é isso, meninas. Vou virar aqui a cama, tá? Pra poder trazer as roupas e por último trazer o colchão ali, né? Pra colocar de volta. Aí como eu falei pra vocês, vai ficar voltando a cabeceira que não vai ter como eu colocar. Bom, meninas, coloquei vocês aí. Vou virar aqui a cama, né? É só girar mesmo. Mas antes, deixa eu colocar um negocinho no meu cabelo. Porque vai ficar caindo toda hora no meu rosto, né? Vou colocar isso aqui, ó. É bom quando você vai fazer maquiagem, sabe? Isso aqui, que daí o cabelo não fica no rosto da pessoa. Ó, não fica bonito, tá, meninas? Releva aí. Não fica bonito, mas daí o cabelo não vai ficar caindo aqui no meu rosto. Pra mim poder fazer as coisas, né? A Anny foi pegar ali o tripé pra mim, que eu coloquei vocês aí dentro do guarda-roupa. A Anny pegou o tripé ali pra mim. Vou colocar vocês aqui em cima do tripé, porque fica bem, bem melhor, sabe? Mas é isso, vou virar a cama agora. Aqui eu virando a cama, eu consigo trazer porcoxão, né? Olha, Nanda, assim dava bom, mas não tem como colocar a cabeceira. Assim também ficava legal. Mas tem a cabeceira, né? A minha cabeceira, como é que ela é grudada na parede, né? Não é a de chão. Eu conseguiria deixar assim, grudar mais pra ali a cama, né? Porque daí eu ia ficar com aquela espação ali. Mas como a minha cabeceira é grudada na parede, né? Tem que pôr ela na parede, então não tem como. Aí agora é só girar aqui e tá tudo certo. Ó, como eu tava falando com vocês, eu tenho muita roupinha assim, sabe? É, croftzinho. Aí eu quero deixar todos assim, no cabide. Só que eu ainda tenho que comprar. Enquanto eu não compro mais cabide, eu coloquei várias roupas em um cabide só, sabe? Então a gente tem que se virar com o que a gente tem, né? Verdade? A gente tem que se virar com o que a gente tem. Então o que eu tenho no momento são esses cabides. Então eu vou me virar com o que eu tenho. Conforme eu vou comprando, o ano que vem eu compro mais, né? O mês que vem eu compro mais e tá ótimo. É aqui é o lado do meu esposo, que é o lado de antes mesmo e o meu lado é esse aqui. Ó. Esse aqui é o meu lado. Daí eu vou mostrar pra vocês também como que vai ficar. Ficou, né? Um pouquinho da organização, meninas. Porque, na verdade, não ficou nada organizado, viu? Porque, como eu falei, eu não tenho cabide, né? Suficiente. Eu não tenho cabide suficiente pra deixar tudo, tudo bonitinho. Mas eu vou mostrar pra vocês. Do mesmo jeito, aqui, ó. Eu só tenho mais roupa preta, tá? Tá vendo? Eu tenho que colocar várias em um cabide só. Aí, não fica bonito. Não fica bonito, tô sendo bem sincera. Então, é sobre isso. E tá derrubando tudo aqui. Ó, aqui mesmo, tá vendo, né? Minhas brusinhas são tudo assim, croppedzinho. Tem uma aqui. São a mesma, né? Só muda a cor. Ó. Então, tem duas em um cabide só. Essa aqui só tem um, que é um bórezinho. Só que daí eu ponho outras junto com ele, sabe? Que tava até aqui, ó. Tá vendo? Eles são croppedzinho, ó. Brusinha de cropped. E daí, fica bonitinho, ó. Claro, cada uma em um seu cabide, né? Mas como eu ainda não tenho bastante cabide, aí eu vou me virando com o que eu tenho. Eu vou deixar, meninas, no modo rapidinho, porque vocês sabem que eu falo demais. Tô ficando quase rouca, já. Rouca. Eu falo muito, muito mesmo. Então, eu vou deixar no modo... Eu sento. Vou deixar no modo rapidinho aí, mas no final eu mostro tudo pra vocês, tá? Eu vou deixar no modo rapidinho. 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 Se inscreva no canal. 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 Daí eu falo com vocês, mas mostro pra vocês o jeito que vai ficar tudo por aqui, tá bom? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E coloquei aqui, ó. Então é sobre isso. Bora organizar tudo por aqui. Onde tá os quadrinhos que eu comprei pra colocar lá na parede, né? Mas é sobre isso, né? Aí eu tô passando lá. Tá da hora, tá manchando tudo. Mas aí eu passo novamente o pano, né? Não tem problema. Então, meninas. vou virar a câmera e vou mostrar pra cá, vou virar a câmera e vou mostrar pra cá, vou mostrar pra cá, né? Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Então, gente. Então, tira o tripé, né? Daqui, ó. Falta pintar, né? Como eu falei pra vocês, tá? Mas ficou assim. Olha o espaço que sobrou aqui. Na câmera aparece menos. Mas pessoalmente dá a impressão que é bem maior, tá? O espaço. Aí eu queria muito, né? Tava querendo comprar a penteadeira aquelas grande. Só que eu fiquei pensando. Eu colocar uma penteadeira grande vai pegar muito espaço, sabe? Vai ficar bem mais apertado. Porque olha isso aqui, né? Que sobrou de espaço. A porta e virando pra cá. Olha isso. Dá até pra colocar uma passadeira agora aqui, né? Olha esse espaço. Então, eu colocando penteadeira aqui maior vai pegar muito espaço. Claro que é uma coisa mais linda. Mas eu tava vendo aquelas menorzinhas, sabe? Me comprar exatamente desse tamanho aqui, ó. Aí eu coloco aqui, que é bem bonitinho. Vende até na chupinha. É bem mais em conta, é claro, né? Colocar aqui, ó. E daí eu coloco um espelho. Vocês vão ver depois, né? Mas ficou assim. A cabeceira não tá encaixada na parede, tá bom? Porque, como eu falei pra vocês, a gente tá sem a furadeira. Eu só apenas coloquei aí. E como o colchão é muito pesado, ela não vai descer. E eu não preciso estar levantando a cama, né? Então, ela não vai descer. Ó. Olha lá. Olha o espaço que tá, meninas. Agora. Olha isso. Aí, aqui, eu quero pôr a mesinha de cabeceira ainda, né? Pra colocar um apoio, né? Então, eu vou pôr a mesinha de cabeceira pequenininha. Vamos pintar, pôr o quadro que eu falei pra vocês. Agora, acho que já é umas seis horas já, meninas da tarde. Terminei agora, viu? Demora pra ficar mexendo nessas coisas, né? E ficou esse espaço aqui, ó. E olha lá a minha cama, gatas. Mostra de lá pra cá, porque... Ficou muito lindinho. Olha lá no espelho como que fica. Ficou muito lindinho, meninas. Juro. Imagina quando eu vi uns quadrinhos, né? E vai ficar vendo ali, né? No espelho. Pôr os quadrinhos. Vinha os travesseiros, né? Pra fazer aquela cama posta bem bonita. E olha isso aqui. Que coisa mais linda. Abre mais a janela, né? Que coisa mais perfeita, né? Lá fora. Olha isso. E eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, tá? Ó, meninas. Mostrando rapidinho pra vocês mesmo. Tá uma bagunça. Eu tirei muitas coisas que eu não usava, tá? Porque eu tava com roupa que eu nem usava, na verdade. Meu esposo, então... O dele fez a limpa. Ele tá inteiramente sem nada. Ali embaixo é a parte de sapato, tá? Ainda deixei o meu sapato. Na segunda gaveta eu deixei só o pijama. Na primeira gaveta é coisas íntimas. Eu deixei short ali, brusa. Aí essa daqui foi o que ficou no cabide. Mas como eu falei pra vocês, eu tô sem cabide. Então fica um monte de coisa em cima da outra. Ai, menina, como eu tava falando, meu esposo me atrapalhou. É... Tem bastante roupa, tá vendo? Em cima da outras. Porque tô sem cabide. Mas é isso. Tá ótimo. Então... O que tem aqui é o que eu uso, tá? O que realmente eu uso. Não sou de ter um monte de roupa. Tirei algumas que já tava muito, muito velha também, viu? Muito velha. Não dá nem pra dar embora, meu filho. É lixo mesmo. Mas daí eu só fiquei com o que realmente eu uso. Tem coisa isso aqui, mas é só cortar. Coisas que realmente eu uso, tá? O que tem aqui. Ali em cima tá os quadrinhos, tá? Os quadrinhos. As duas bolsas pretas que eu mais uso. A carteira. Essa caixinha aqui é onde fica o secador e a chapinha. Só tá o secador. A chapinha tá lá um cordão que eu tava usando. E a Anny tá zoando lá fora, meu filho. Olha só. Vocês estão lá gritando? Tô brincando com o pai dela. E essa parte aqui, nessa caixa preta, é a minha escova de secar cabelo, tá? Mas é isso. Na minha parte aqui. Ó, gente, aqui no meio o espelho ficou limpinho. Ah, meu espelho maravilhoso. Aí ali em cima, essa caixa aqui é maquiagem. A Anny tá gritando. Meninos, relevo. Não sei se vocês estão ouvindo, tá? É... Aqui é maquiagem, tá? Meninas, baguncinha. Maquiagem. Essa necessaire aqui que me deu foi a Letícia. Penteada. Então aqui tem maquiagem. Que coisa que eu mais uso eu pus aqui. Aqui também é mais maquiagem. Aí aqui ficou assim. Meu potinho de maquiagem. A decoração linda da minha princesinha Maia. Olha que lindo. Do aninho dela, né? Do aniversário do aninho. Olha que perfeição, ó. Aí eu deixo aqui porque eu achei muito, muito linda pra ficar guardada. Falando na Lela, mandando mensagem. Aí aqui ficou assim. Eu não tenho muitas coisas, tá? Eu vou comprar lá aos pouquinhos. Mas o que eu tenho aqui é o que realmente eu uso. Até tá suja essa daqui, ó. Um pouco, ó. Pra lavar. Ó. Comprei esse olhinho aqui, ó. É o segundo desse que eu tô usando. Ai, maravilhoso. Comprei novamente porque, ó. Tivei pouquinho. Quero comprar novamente a da Lula também. Mas é isso, meninas. Depois eu vou comprar mais. Aqui embaixo tá a calça. Era pra tá tudo num cabide, mas elas tão em cima da outras. Aí ali embaixo é shorts e mais shorts. Calça de academia. É, leg de academia. E é isso. Essa parte aqui. A parte mais bonita que é a parte do espelho. E aqui é a parte do meu esposo, tá? Como eu falei pra vocês, ele deixou tudo pra dar embora, filha. E só ficou com o que realmente usa. Ali embaixo é sapato, coisas em cima dele, calça e tal. Camisa, apesar que tem roupa em cima do sofá pra me trazer pra cá pra guardar. Tem roupa na máquina, tem roupa no varal, porque ainda tô na luta pra terminar as roupas, sabe? Porque a roupa parece que nunca tem fim, né? Tal da roupa nunca tem fim. Mas é isso, meninas. Eu amei. Olha só aqui. Deixa eu fechar um pouquinho. Eu amei. Ah, o guarda-roupa assim. Olha que lindo. Pra tirar lindas fotos, né? E quando eu colocar os quadrinhos ali, vai ficar mais lindo, né? Porque vai ter um fundo ali atrás, sabe? Mas é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? De acompanhar mais um pouquinho do vídeo de hoje. Só foi mesmo mudando as coisas aqui, organizando, né? Mas é sobre isso, tá tudo bem. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Tchau.